Bem-vindos ao B de Barbar, a gente vai falar sobre Penadinho Vida e Penadinho Lar. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos às Quintas do Terror, que eu tô fazendo agora em 2022. Serão pelo menos três quintas-feiras com conteúdo voltado pra esse gênero. Eu não podia deixar de começar essas quintas com essas duas escolhas da Graphic MSP, porque esse vídeo vai estar saindo no dia 13, no dia 12 foi também Dia das Crianças. E eu sei que a proposta da Graphic MSP é a de reescrever esses personagens. Eu gosto de usar a metáfora da Pixar, né? São sempre histórias que podem ser lidas pelas crianças, mas são histórias também que não deixam de ter sentidos extras para os adultos. É um pouco do que o Neil Gaiman chama de histórias para todas as idades, né? Ele diz que não tem histórias infantis e adultas, há histórias para todas as idades e adultas. E adultas por motivos óbvios que a gente conhece, né? E aqui a gente tem nessas histórias do Paulo Crumbi e da Cristina Eico. Primeiro que, assim, eu já achei muito legal e muito gostoso de saber que os dois são um casal na vida real, eles produzem juntos. E tem um vídeo muito legal na internet, no momento em que é anunciado, então, que eles seriam os próximos a fazer a Graphic MSP, né? Roteirizar, desenhar e tudo mais. E eles se emocionam super. E a primeira história, que é o Penadinho Vida, é uma sequência, mas não acho que prejudique ler em qualquer ordem, né? Ou ler um e não ler o outro. Mas o Penadinho Vida é uma história de amor. E aqui eu preciso começar confessando pra vocês que eu não era uma boa leitora de jibis quando eu era criança. Então, muitas coisas que são apresentadas pra mim aqui na Graphic MSP, elas são apresentadas pela primeira vez. Eu tenho lembranças breves de ver essas figuras, de ver em uma prova de português, em uma prova de alguma matéria, mas muitas vezes eu sei muito por cima. E a Alminha, que é essa personagem que aparece aqui nos dois quadrinhos, era uma dessas personagens que eu já tinha visto, mas eu não lembrava muita coisa. E aqui no Penadinho Vida, a gente começa com os personagens ali, o Frank, né? Todos os do terror ali da galera da Turma da Mônica, brincando no cemitério. A cegonha vem e fala, ó, amanhã a Alminha vai reencarnar, avisa ela, preciso encontrar ela ao amanhecer. E aí o Penadinho se dá conta de que passaram-se anos, anos e anos, pelo que esse nome dele fala, 30 anos aqui, que ele fala que vai chamar a Alminha pra sair, pra dar um rolê, e ele não faz isso. E todo mundo ali ao redor sabe que ele é apaixonado pela Alminha e que ele não faz nada. E aí ele decide, então, que ele vai fazer isso naquela noite. Mas ele leva a Alminha pra um lado, é pro outro, ela fica brava. E a gente percebe que esse problema que ela tem com ele vem muito de estar esperando há tanto tempo que aquilo aconteça, e quando acontece, acontece daquele jeito. E aí passa por um momento em que um personagem chamado Crowley, que eu achei de uma sacada sensacional dos quadrinistas, ele captura almas pra fazer uma poção ali do amor, e ele captura a Alminha, então esses três personagens vão atrás dela. O que eu acho muito interessante é que essa busca pela Alminha aqui, ela me parece muito uma subversão do terror no sentido de... Eu sei que mesmo nas historinhas do Maurício de Souza, de onde esses personagens são originalmente, a ideia desse núcleo de personagens não é essa de terror, né? Até dizem ali no final, nos extras, que o gênero é terrir, né? É usar personagens de terror pré-risada. Eu concordo, mas eu achei muito bonita essa subversão do espaço do terror pro espaço do romance. Então, ele vai tratar muito dessa ideia do que são... Ok, a gente fala das bruxas, dos magos, etc., mas e as almas que são capturadas, né? Então, vai mostrar esse outro lado, e eu achei muito delicado, muito fofo. Eu fiquei de coração quentinho quando eu li esse quadrinho, eu li os dois num único dia. Aliás, eu li no dia 3 de outubro, inclusive, então foi o momento que eu tava precisando muito desse acolhimento, e eu tive. E aí é legal, porque no Penadinho Lar, eu acho que a gente tem um amadurecimento muito grande dessa história. porque lá no primeiro, esse Crowley, ele tinha umas criaturinhas, os trigêmeos, que é muito legal pensar isso, né? Como tem alguns topos que estão em vários lugares. E esses topos dos trigêmeos, os três irmãos, eu não sei de onde vem, mas a gente tem várias figuras como eles, como, por exemplo, os três irmãos da Valente, né? da Merida, que é essa ideia de três criaturas que são infantis, e que causam terror, pânico, caos, né? E aqui são realmente três diabinhos, que colocam fogo em tudo, etc. E quando eles vencem esse Crowley, esses bichinhos ficam à solta. Então a morte trata esses bichinhos pra devolver eles pras mães, e eu achei isso de uma fofura, eles não têm maldade, né? Eles são só criaturas completamente caóticas por natureza. E a mãe tá atrás deles. Então a morte tá atrás deles, e a morte tá há muitos anos num prédio abandonado, e leva toda essa galera pra lá, pra mostrar a pesquisa que ela fez, e pedir ajuda. E aí é muito interessante, porque o lobe, né? Que é essa figura que é o lobisomem, então é o único que tem uma passabilidade ali pelas pessoas, ele descobre que tem uma família morando no prédio. E aí depois, mais pra frente, a gente vai descobrir que a morte não sabia. E a gente descobre, então, que tava se formando naquele prédio onde a morte estava, uma ocupação no centro de São Paulo, né? No centro da cidade. E eu achei de um valor muito grande, e de uma coragem também muito forte, não só do Crumbi e da Eico aqui, mas de toda a equipe, do próprio Maricinho de Souza, do Cidre Guzman, que coordena o projeto, de abordar esse tema que é tão marginalizado. Porque quando a gente para pra pensar em movimento sem terra, movimento sem teto, né? Separando, é claro, lembrando que o sem terra é no campo, o sem teto é urbano, ainda que eles tenham a mesma reivindicação, de alguma forma. É um movimento muito marginalizado, né? Surpreendente, inclusive, como o Guilherme Boulos falou no Roda Viva, que um milhão de votos tenham ido pra um sem teto. O Guilherme Boulos que esteve tantos anos morando no acampamento e que é líder do movimento MTST. Então, assim, é um momento de colocar essa pauta realmente pra frente, esse quadrinho até anterior à força desse debate, agora em 2022. Então, eu acho de uma coragem e de uma colocação muito importante. Isso é bem sutil no livro, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é algo que me chama mais atenção, sabe? Porque tem um momento ali em que vai ter uma crise, porque os três diabinhos vão causar algumas coisas nesse processo de serem capturados, e eles precisam abandonar esse prédio. E quando abandonam, os moradores dessa ocupação se encontram com essas figuras, então, com o Frankenstein, né? Com o Frank. E aí tem um momento em que uma moradora media e fala não, calma aí, estão ajudando a gente, vamos fazer isso, não sei o que. E você vê o senso de comunidade, você vê a organização da luta, você vê que são pessoas, como todas as outras, que têm seus afetos, que têm seus desafetos, que têm suas dificuldades, que têm seus preconceitos, que têm seus desejos, principalmente. Isso tudo está numa fração muito pequena do quadrinho. É um quadrinho de 60 páginas, já é curto para falar sobre tudo isso. Mas é nessa colocação, mesmo sem ser necessariamente um tema principal, sem ser o fio condutor, que a gente consegue pautar na sociedade a existência dessas pessoas como algo que não deve ser refratário, sabe? Não deve causar essa aversão. Eu não vou nem dizer que deve existir, porque não deveria existir gente sem moradia. Se existe algo criminoso nesse país, é isso. Porque a gente tem uma Constituição que nos garante moradia. E a gente tem um Estado que não nos dá, mesmo no caso das ocupações, né? Evitando, inclusive, que as pessoas façam o que o Estado não faz. Mas, enfim. Então, eu não gostaria que houvessem pessoas sem teto. Então, eu não quero dizer que elas devem existir. Eu quero dizer que, enquanto elas existem, elas precisam ser respeitadas e precisam habitar espaços, inclusive, na nossa cultura. E mais popular que isso aqui, cara, sabe? É difícil. Então, eu fiquei muito, muito feliz com o casal aqui. Inclusive, outra questão que eu queria trazer pra vocês, e aí eu peço uma ajuda. Lendo esse quadrinho aqui, eu percebi... Aliás, eu tava pensando nisso antes, e isso aqui me lembrou disso. Eu acho muito difícil, às vezes, reparar nas personalidades dos quadrinhos, dos escritores. Eu percebo que é muito mais fácil eu saber sobre um autor de livros do que de quadrinhos. E eu acho que isso tem muito a ver também com o fato de que tem quadrinhos que não tem foto. Tem quadrinhos, por exemplo, da Alice Ousman, do Heartstopper, que ela se desenha. Então, você não tem muita certeza de como ela na vida é real. E aqui, a gente tem um casal interracial, né? Acho que fica claro, tipo, a começar pela ECO, por esse sobrenome. E eu fiquei pensando sobre a representatividade de pessoas negras e asiáticas dentro dos quadrinhos. Então, se você conhecer, pra além do Marcelo de Salete, Rafael Carlos e Jefferson Costa, que são três quadrinistas negros que eu já conheço, assim, deixem aqui nos comentários pra mim, por favor. Eu quero realmente ir atrás dessas pessoas e ler mais das suas produções. Tenho certeza que isso vai mudar completamente a forma como eu me relaciono com quadrinhos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês outro vídeo da Graphic MSP. Eu tenho alguns resenhados. Me digam também qual é o favorito de vocês, porque daí eu vou atrás. Tem muitos, não dá pra ler todos, mas aos pouquinhos a gente vai completando essa coleção. Panini, me nota. Panini. E não deixem de deixar o seu like aqui embaixo, assim como se inscrever no canal se você estiver caindo aqui de paraquedas. E um beijo grande a todo mundo que chegou até o final. e aos apoiadores do Catarse, que tem seus nomezinhos aqui na tela. Se você quiser me apoiar também, a partir de R$8,00 mensais, é só acessar catarse.me barra B de Barbary. Fui.